Uma reunião foi realizada hoje em Bauru para discutir possíveis falhas na construção da estação de tratamento de esgoto da cidade. A empresa que está à frente das obras afirma que o projeto precisa de uma adequação. Entenda na reportagem. O encontro foi na Câmara Municipal de Bauru. Representantes do DAE, vereadores e o secretário de obras discutiram sobre a ação judicial movida pela Com Engenharia, empresa responsável pelas obras na estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa. O processo contra a administração aconteceu no último dia 15 de julho e está relacionado à construção de assopradores na estação. A ideia é adequar o projeto de 2010 para corrigir a base de encaixe de um equipamento que foi importado da China e que custou 7 milhões de reais. O principal ponto abordado durante a reunião é sobre quem vai pagar a conta depois que a adequação for feita. A obra de 2010 forçada em 129 milhões de reais e hoje já ultrapassa os 140 milhões. Neste momento nós vamos fazer uma avaliação com a equipe técnica do projeto para ver se ele entende que é uma alteração que a responsabilidade desse ônus vai cair sobre o município ou sobre a construtora. Lógico que uma vez que a ação foi movida nós estaremos junto ao juízo responsável prestando todos esses esclarecimentos e pode até ser que haja uma definição da própria justiça sobre esse pagamento. Uma vez que uma ação foi ajuizada tudo será tratado na justiça e tudo será definido nessa área jurídica para definição de quem paga ou não. Recentemente o presidente do DAE mostrou um vídeo de como está a obra atualmente. Na época tinham 200 funcionários no local, atualmente tem 20. O vereador Manuel Lozila espera que a prefeitura e a empresa cheguem a um acordo. Uma ação que foi ingressada de maneira precipitada e por que não indevida é porque havia uma discussão administrativa já entre DAE com engenharia e prefeitura para que pudesse avalizar e viabilizar a reconstrução dessa base administrativamente. Me parece que o parecer é favorável da prefeitura e do DAE para autorização dessa reconstrução, mas foi surpreendido com a ação ingressada pela Com Engenharia. Hoje nós temos uma reunião que é exatamente para tentar essa conciliação. Obrigado. Obrigado.